ai ai to assistindo tv eu desliguei a tv preciso ir pra nave vou pro espaço pronto agora vou pro espaço tenho que pegar a asa secreta a asa amarela tenho que pegar a asa amarela vou pegar vou ir lá vou voando com a minha asa azul vou ter a ser goza amarela a sombra vou pegar a asa an eu acho que eu não vou pegar eu tenho que pegar a asa eu tenho que pegar a asa vim Agora eu vou pegar a asa amarela e... Oi, bem-vindo ao espaço mal-assombrado. Você tem que... Ai, o fantasma! E você tem que pegar a asa amarela e você vai ter que passar por cima de mim. Você tem que... Você tem que acabar comigo. Vamos para a luta. Ok. Assim é... Matei ela. Agora eu vou pegar a asa amarela. Já peguei, ae! Tchau, tchau! Tchau!